Campanha de vacinação contra a Covid-19 ampliada no Brasil. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a redução do intervalo de tempo para aplicação da dose de reforço e ampliação do público-alvo. Agora, todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou profissão, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses, já estão aptas a uma dose de reforço. De acordo com o anúncio, estão incluídos os que foram vacinados com o imunizante da Janssen, que inicialmente recomendava a dose única. O ministro garantiu que o estoque de imunizantes vai ser suficiente para atender a demanda. O Ministério da Saúde registra mais de 297 milhões de doses aplicadas ao longo de 11 meses de campanha. Segundo a pasta, mais de 157 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose, o que representa 88% do público-alvo previsto no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Mas cerca de 21 milhões de pessoas não retornaram para receber a segunda dose na data prevista.